o o o o o o o o Fala galera, Mastergames, beleza? E o The Demon Slayer? Depois de muito tempo de volta ao canal. Kaito 1000. Morreu. Mano, você tá me chapando. Vamos a gameplay. Beleza galera, vamos para corridas acrobáticas aqui, novo, que a Rockstar lançou. Aquele rodo bem desenhado, que merda é esse. Vai se foder tio. É um cara disso, é. Não posso passar fora de noite, carai. Vai comer aí, não me diga aí. Oh, esse daqui é o jipe que vai na água, né? Vai na água também. É, lava de onda. Eita, lava de onda. Nossa, por que que eu tô com essa roupa? Vai carai. Que é a roupa de corrida que você colocou. Eita, nós já começa aqui já. Oxe, corrida fantasma? É, né fio. Ah, não. Cogou pelado. Nossa, corrida fantasma. Cogou pelado. Ué, você tá reclamando que se batesse já ia perder já. Sim, mas a graça é bater. Se você botar fantasma, não vai ter nem culpa. Só a graça. Tá, então depois eu gravo de novo. A roda eu não volto, mano. Da que? Não dá tempo da roda voltar pra minha moto agora. Aham. Não. Caraca, isso daqui me lembra. Tem barro. Ó, ó que louco. Como é que transforma? Ah, o cara já manjava. O tempo já foi mais, eu fui mais. Você nunca entrou com isso também? Não. Não dá. Ah! E aí, baixei no banco. No desafios. Ai é. Transforma aí, do outro. Pera aí, mas e quando a gente entrar na água? Tem que apertar antes. Tem que apertar R3. Aí ó. Ah, é no... Nossa! Que da hora. Mano, olha esses tubos, velho. É, Rockstar... Um vampérico? Não sei. E a B eu já sei qualidade. Ah, mentira. Eu tenho aqui uma pista. É isso mesmo. É isso mesmo. Ih, cara. Essa transição eu não sei se eu vou saber fazer não. Deixa eu transformar ali. Deu, deu, deu. Agora eu deu. Não corre. Pra você ficar parado. Criou o Batató. Não, filho. Tá diminuindo. São uma... É... Quantas altas são? É... É ponto a ponto. Opa, rodei muito. Caralho, que psicodélico lélico, velho. Como é que é o negócio? É psicodélico lélico, velho. Que psicodélico. Ah, tá. Caraca, ele transforma a catiuga ali, velho. O que aconteceu em cima daquele berrafo? Ai, quase que não foi. Quem que tá atrás de mim? Eu. Caralho. Caralho. Ai, meu Deus. Vale nada, vale tudo. Uia. E a gente passou? Eu não entendi muito. E a gente bateu? Eu passei, mas eu bati muito. Eu bati no badeirinho lá, velho. Lá atrás. Puta que pariu. Ai, quase que não foi. Caralho, como é essa corrida? Caraca. Falta 10 checkpoints. Um minuto aqui. 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 Caralho. Tá parecendo pista do Sonic, essa porra. Olha isso, velho. Uhuuu. Vixi, agora é pra voar. Nyao. 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 Olha lá, não. Tá bonizando. Você ganhou uma vontade, velho. Beleza, galera. Agora vamos pra uma partida... Com física aplicada. Beleza, galera. Agora o bicho vai pegar. Peraí, é o L3 que é a filha? É, é, é. É o R1. É o R1. É o R1, é o R1, é o R1. É o R1. É o R1. É o R1. É o R2, é o R1, é o R1. É muito rápido. Não. Vocês estão usando turbo? Eu não tô vendo a distância. Por isso que a gente tá usando. Meu Deus, eu baixo na arva. Não, não. Filho da Posta. Não, não, não. Nossa senhora, tô com fio agora velho. Nossa, o cara passou a mião. A mião. O mute. Ai meu Deus. Caralho. É muito complicado manobrar esse carro velho. Manobrar. O cai voando. Vou demorar um pouquinho. Meu Deus do céu. Olha o cara tá Speed Racer ali. Pedra. 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 Send guys. Send guys. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso. Não, você não tem noção do que você vai passar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É shooting stars. Hello shooting stars. Só vou por a música. Pérex. Aprendendo a dançarrada. Nossa mano, você tá lá na frente velho. Pera que eu tava mó bem. Só que eu dei uma... Voada. Ah não. Tô rodando muito. Tô rodando. Fiz merda. Também fiz merda. Também fiz merda. Eu tô escutando essa música. Tô ligando. Já deram uma volta no bagulho mano. também mas lá dentro mano. Também fiz EX! Fiz merda que ela tinha. Ah não Deus já não, acabeiết о foco. Não, ah ó o que nervo. Nossa cara, quem tem epilepsia não pode jogar isso não. Namorada do Miguel. Caralho! Eu tô com uma MC. Errei, errei, errei o timing. Errei o timing, horrores. Tem hora que você vai arrarrar HUD. Eu errei HUD duas vezes. Meu Deus, eu não podia ter dado, eu vou ir longe. Não vem turbar aqui. Opa, Kaito! VRAUNIUS SOMES! NÃO! Que merda! Voei, filha, o cara. Nossa, eu tô pegando assim. Essa corrida foi boa. Nossa, IWID! É, pelo visto nada mudou. Meu Deus! Meu Deus! Foda-se! Já pensou o carro, entra ali! Então beleza galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês gostaram e querem mais corridas acrobáticas aqui no canal. É só deixar isso nos comentários, deixar o like aí também, beleza? Se inscreve no canal. E se vocês querem falar alguma coisa... Oi? Que? Até isso galera! Muito obrigado! A América morreu! A América morreu! Até isso galera! Muito obrigado! E... Faaaaaavo! Faaaaaaaaaavo! Haha! Tchau.